Se você é atento aos detalhes, certamente já percebeu que a seleção brasileira de futebol masculino e feminino jogam as Olimpíadas com essa camisa aí, com o escudo da bandeira do Brasil estampado no peito ao invés do escudo tradicional da CBS, que a gente tá acostumado a ver em outras competições, tipo as eliminatórias, amistosos ou a Copa do Mundo. Mas por que eles jogam assim com essa camisa? É o que você vai descobrir no episódio de hoje aqui do Tal Falso Noto. A seleção brasileira de futebol masculino e feminino jogam as Olimpíadas vestindo a tradicional camisa amarela com calções azuis. É fácil de reconhecer e é um uniforme muito pesado frente aos outros concorrentes. Mesmo que a nossa trajetória nas Olimpíadas não seja lá muito vitoriosa, ainda assim a camisa amarelinha traz um respeito muito grande frente aos adversários. Afinal, é o Brasil e todo mundo sabe o quanto a gente tem um histórico vencedor com a seleção brasileira. Porém, essa camisa deu uma certa mudada desde as Olimpíadas de 2008. O símbolo da CBF, que a gente reconhece de longe, começou a não fazer mais parte do uniforme oficial da seleção brasileira naquelas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Mas antes de eu te contar essa história toda, considera se inscrever aqui no canal. Temos vídeos sobre futebol toda semana por aqui e assim você me ajuda pra gente continuar crescendo por aqui. Pode ser? Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Marcelo, Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato e Diego são alguns dos principais nomes daquela grande seleção olímpica que disputou as Olimpíadas de 2008 em Pequim, na China. Era uma seleção com jovens e promissores jogadores que tinha tudo pra conquistar o último título que faltava pra seleção brasileira. O ouro olímpico. Bom, resumidamente, a gente sabe que o ouro naquelas Olimpíadas não veio. Fomos eliminados pra Argentina por 3x0 na semifinal e acabamos ficando com bronze depois de ganhar por 3x0 da Bélgica. Porém, além dos ótimos jogadores que chamavam atenção naquela seleção olímpica, outra coisa também curiosa aconteceu naquelas Olimpíadas. A mudança do estilo da camisa da seleção brasileira. Até porque no jogo de estreia da seleção nas Olimpíadas de Pequim em 2008, eles entraram em campo com a camisa convencional que a gente conhece hoje. Camisa amarela, com o escudo da CBF e a marca do fornecedor esportivo. Mas curiosamente, no segundo jogo, a camisa já não era mais a mesma. No lugar do escudo da CBF, não tinha mais nada. Era apenas uma camisa amarela, com a logo do fornecedor, o número do jogador e nada mais. Do jeito que tava aí, na verdade, parecia até mais a seleção da Nike. E a partir desse momento, a seleção brasileira de futebol nunca mais iria usar a camisa com o símbolo da CBF nas Olimpíadas. Mas por que essa mudança brusca? A verdade é que isso aconteceu porque o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, não permite que os atletas usam uniformes que tenham símbolos de federações que não são filiadas a ele. Ou seja, a CBF não é filiada ao COI e, por isso, a camisa da seleção brasileira de futebol, que é gerida pela CBF, não pode ter o símbolo estampado no peito. Mas além dessa restrição, o COI também impõe vários outros tipos de limitações para os uniformes. Por exemplo, a logo do fornecedor de material esportivo, que no caso do Brasil é a Nike, precisa ter um tamanho único e pré-determinado pelo próprio COI. Sem estar nesses padrões de medidas, a camisa não pode ser usada. E outros tipos de marcas ou patrocinadores sequer podem ser estampados na camisa. É por esse motivo que hoje a gente vê a camisa da seleção brasileira com o escudo que é a própria bandeira do Brasil. No caso de 2008, eles jogaram o restante da competição sem nenhum outro símbolo. Mas de lá pra cá, foram adotados alguns escudos específicos para a competição. Em 2012, o símbolo era uma bandeira do Brasil com o logo das Olimpíadas embaixo. Já em 2016, eles usaram apenas a bandeira do Brasil em um formato mais estilizado, tipo uma flama. E agora, em 2021, que na verdade é as Olimpíadas de 2020, o escudo continua sendo a bandeira do Brasil no formato de flama. Mas um pouquinho menor do que lá em 2016. Agora, quando você notar essa diferença nos uniformes, já sabe por que ela acontece. Se inscreva aqui no canal para mais vídeos de futebol como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.